Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri É isso aí. 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 Devemos tecido a vida para você. Que o que é o desenvolvimento de 2 áreas de 2 áreas de 1 área das 2 áreas de 2 áreas de 2 áreas de 2 áreas de 1 área de 3 áreas de 2 áreas de 2 áreas de 1 área de 1 área. Então isso significa que Jesus há a alma diz assim para quem Państ Insta diz assim E assim nos diz subscribe Jesus Jesus se acolando diz assim Se nós nos eventos desta Que isso é tu da consecutive E então o заявimento é Isso comam на esteitão Imagino diz assim Ele tem uma indigente Então, aqui, os dois caminhos aqui, nós temos que dizer que são os os caminhos, que nós temos que se apagarem. Então, eles estão no prazo. Então, eles estão no prazo. Então, nós temos que, quando eles estão no prazo. Então, eles estão no prazo. Então, o que é que se tornou? se lat lakar, prataram prushikçin bantata é abdyaan pere, dêxem, mei kiaunki, is padya mei himalaya ka varnan kiya gaya e, ar himalaya ko prithvi ka manadand bata ya gaya, ar ye bhi bata ya gaya, ki himalaya ke donon eur, samudr hai, saagr hai, to, yaan pei, bhoat hi, eek ruchikar bat ho jayegi, yadhi, hem yeh, dêxem, ki himalaya vastam mei, joh, aaj, himalaya ke vishay mei, joh, vajjyanik hai, ya, bhu, garb, vajjyanik hai, ya, bhogolik, siti ke anusar aaj, himalaya ka, joh, varnan hoota hai, to, os, himalaya ke varnan mei, ar kalidas nne, joh, himalaya ke vishay mei, kaha hai, na, keval, ah, apne, kumar sambhavam mei, apitu, unhunne raguvensh maha kaavi mei bhi parvaton ke vishay mei, bata ki hai to, mein, us, par, bhi, charcha, karna, chahati ho, ki, kia, sanskrit, vangmai mei joh, varnan, kiya gaya keval maatr, kapol, kalpit hai, ya, ki, unke anndar koi vajjyanik tathya bhi hai ham yehi maantate hai, ki pratek, joh, varnan hai us mei, kavi, kalpna ko, yadhi, nikal, bhi, dhen, to vajjyanik tathya, vidyemaan hai ham jantate hai, ki, koi bhi, koi bhi, koi bhi, manushye, koi bhi vyakti, koi bhi, vidwan koi, niya, koi, avishkar aapne, aapse, naihi, karta hai kalpna bhi, aapne, aapse, naihi, hooti hai, jab tuk, us kalpna ke, pichhe, ya, to, anubhav ah, poorv, lo, ah, vyakti yon ka ho, poorv, ah, joh, hamare, vidwan hai, unka ho, ya, phir, hamne, uska, anubhav kiya ho, us, anubhav ke aadhar par hi, kalpna bhi ki jatati hai, kalidas nai soyam hii kaha hai, ki athwa, krit, vaag, dhuare ah, poorv, ah, joh hai, hamare, vidwan, joh hai, aachare hai, unke dhuara vani rupi dhuar khol diya jane par, meeri, ah, ragu ashke likhnene mei gati ho sakti hai, jaisa ki manov vajr samutkir ne, unhau nai kaha ki, jaisa vajr ke dhuara ek mani mei ched kar diya jaye, to, usmei sutra shyev mei gati, jab sutra dhaga đalte hai, to, woh, dhaga aram se pravyesh kar jata hai, lekin hum, chayen ki mani, joh hai, woh, usmei ched nahi hua, lekin hum, usmei, dhaga, đalne ki, sutra, đalne ka, pryaas kar hai, to, ye, sambab, nahi hai, to, athwa, krit, vaag, dhuare, vanshwe asmim, poorv, surinam, to, yehi baat hai, har karay ke pichhe, chahe koi vijyyan ki, koi avishkar ho, kuch ho, woh, ek nai srišti, ya nai prakar se, naihi ho sakta, woh to keval, ishver hi hai, joh nai rachna karthay hai, anjata, koi bhi, avishkar, uske pichhe, koi na, koi strot, avishya ho ta hai, aur, hum, yehi, kehna chahate hai, ki, hazaar ho, vrsh, poorv, joh, haemari, prachin, sabyata, aur, sanskriti, uske, joh, avishish, ya, uske, joh, varnan, hume, praapta, haem, unko, aadhar, maan, kar, haem, haemari, jitne, bhi, vajyyanik, ko, ne, joh, bhi, khhoj, ki, hai, ya, aag, unho, ne, joh, aapne, mato, ka, joh, dhiya, haem, unka, aadhar, aadhar, is, aadhar, koo, aadhar, koo, aadhar, haem, aadhar, 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 kay, isso aí, eu vou ter dito que eu serei que o que eu se conheço em que meus filhos, em marguem, em marguem, em marguem, em marguem, em marguem que eu olhe que eu que eu que é eu que ele algo que eu que eu E aí 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 E aí